Ilha do Mel, próximo ao Farol das Puxas Caralho gente, estamos no meio de uma tempestade Pontal do Sul, estacionamento da Polaca Bom dia galera, acordamos aqui 7 horas da manhã Agora vamos desmontar a barraca e começar a arrumar as coisas pra ir pra Ilha do Mel Pra quem chegou agora no canal, eu sou o Douglas do Manifesto Viajante A Luana está desmontando a barraquinha Nós estamos morando nessa moto Dormindo em barraca, cozinhando em fogareiro E visitando os principais lugares turísticos aqui do Paraná Está sendo uma aventura incrível, bem vindo ao nosso canal E a gente já organizou o que vai ficar aqui no estacionamento com a moto E o que a gente vai levar pros 3 dias na ilha Vamos comer um pão com ovo, agora tomar um cafezinho E aí vamos partir E aqui vai ficar nossa casinha galera Morena Caracol Está aí com a sua capa do Batman Vai ficar aqui no estacionamento da Polaca Aqui em Pontal do Sul E nos vemos daqui 2, 3 dias Quem que vai pra Ilha? Suuuu Eu também me lembro que tem uma grande vida E aí vamos lá Uhuuu Amifesto Viajante da Ilha do Mel Bora lá Olha só galera Uhuu Nossa Tchau! Tchau, tchau. Tchau. Já estamos aqui na Ilha do Mel, mais precisamente em Nova Brasília. E a gente veio até aqui porque provavelmente aqui a gente vai conseguir um suporte. Exatamente. Acompanhe os próximos takes. 20 minutos depois... A gente está tentando encontrar nosso suporte, nosso apoio. O Silmar. Silmar, cadê você? Preciso deixar as bolsas para começar a turistar e gravar tudo nessa Ilha do Mel. Estamos aqui descansando numa igrejinha, rapaziada. Nas trilhas aqui em Nova Brasília, na Ilha do Mel. Conversei com o nosso amigo, encontrei o Silmar ali. Ele está no horário de expediente, no astral da Ilha, que fica para lá. Eu deixei a Luana com as coisas aqui porque a gente está com bastante peso. e ele está trampando, vai trampar até as 3 da tarde. Depois ele vai ver que vai conseguir para gente ter apoio, suporte. Por enquanto a gente vai voltar ali no restaurante com quem eu conversei com a moça ali e fechei uma parceria para a gente. E vamos deixar nossas tralhas ali e vamos mais leve fazer a trilha para o farol. Aí galera, estamos aqui conversando com o nosso amigo Basco aqui na Ilha do Mel. A gente está trocando uma ideia sobre culturas, línguas e está bem bacana. Aqui a gente está numa sombrinha, que está bem calor aqui na ilha hoje. A gente está se hidratando bem. Daqui a pouco partiu o farol, hein gata? Está pronta para subir aquela escadaria? Agora sim galera, partiu o trilha. E a Ilha do Mel aqui, na parte de Brasília galera, é toda assim por trilhas que você vai caminhando a pé. Aqui na ilha é proibido carro ou moto, apenas bicicleta e a polícia militar que tem um veículo, acho que é elétrico né gata? Ele passou por nós assim e não fazia nem barulho. Tipo um carrinho de golfe. Isso, tipo um carrinho de golfe e o restante das trilhas são tudo assim. Vamos lá ver o que tem naquelas placas. Farol 1300 metros viajantes. E aqui também tem bastante opção de alugar bicicleta galera, para andar. Só que a gente viu galera empurrando a bicicleta, porque não é nada fácil né amor? Não é fácil dar na areia. Por mais que o pneu... Mas as bicicletas que a gente viu, os pneus estavam meio assim. É, geralmente tem umas bicicletas assim que é própria para areia, que é um pneuzão grande, grosso né. Mas as que a gente viu era normalzinho, o pessoal estava empurrando, se lascando. E por toda a parte da ilha de Nova Brasília galera, tem vários comércios espalhados aqui entre as trilhas. Aí está ele galera, o mar da praia da ilha... E aí está ele galera, o mar da Ilha do Mel. Olha só que bacana. E lá está o farol. Olha o farol amor, esse é o famoso farol. Está muito quente. Olha esse marzão que lindo. E olha essa montanha. E aí o zoom do farol. Chupa essa iPhone. E tá bom galera, não vamos subir lá, vai ficar só essa imagem para vocês. A utilização da Luana pesada. Manda o drone lá, já está bom. Estamos derretendo velho. Mas a gente vai para fazer uns takes de drone bem bonito né baby. Mas o drone dá para voar daqui. Mas não aparecendo a gente lá né. A gente vai lá, deixa o like aí para fortalecer. Agora a gente vai comer uma barrinha que já está derretendo de calor. As barrinhas não estão aguentando o calor da Ilha do Mel. A gente pensou que ia fugir do calor de Morretes baby. Caraca, está pior. Será que está pior? Não sei. Mas está com ventinho do mar pelo menos. Olha aí pela situação na minha cara. Está pior ou não? Deixe nos comentários. Então vamos deixar a praia do farol viajantes. Olha só que linda. E vamos para a trilha do farol né gata. Agora nós vamos subir no farol. Bora. No farol não né. É no farol lá ó. A gente vai chegar lá. E logo no começo aqui viajantes já tem um primeiro mirante. Tem uma piscina natural ali embaixo com uma pessoa dentro. Pessoal lá aproveitando o mar. Lá no horizonte adiante duas ilhas lindas. Incrível. E é só o começo da escadaria aqui ó para o farol. Pega esse visu viajantes. Olha que praia mais linda. E está vazia. Está uma praia assim convidativa. Acho que depois do farol. O que que você acha hein gata? Acho que dá para ir. Olha isso galera. Só porque eu ia querer voar o drone ali no... Acho que não vai mais ter takes de drone. Acho que não vai mais ter takes de drone. Meu Deus. Ou nós vamos ter os drones. Olha só esse vento galera. Caraca. Está entortando a palmeira aqui mano. Olha a areia lá na praia galera ó. Parece uma tempestade no deserto. Que massa. Lá galera já está chovendo ó. Uh. Caralho. Olha só esse ventinho que a gente pegou galera. Um bom dia para vir conhecer a Ilha do Mel. E olha lá ó. Mostra a área aqui. Sol. E olha que lindo. Esse reflexo do sol lá no mar ó. Nossa. Que doideira. Decidimos continuar. Subindo até o farol. Doze segundos depois. Doze segundos depois. Olha lá. Olha lá. Vamos descer. Vamos descendo aí. Caralho velho. Olha. Tô ficando lá do mato. Vamos. Cuidado não fique muito na conta aí. Calma, meu amor! Ali, olha! Ali é perto das árvores, vai que elas caem noites! Calma! 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 Acredito de Mensch há quanto mais car estou de sarte! Calma, calma! 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 Calma, calma! Calma, calma. Calma! Calma! O vento piorou, começou a chover forte, enfrentamos a tempestade, retornando a trilha até receber Refúgio em uma pousada Aguarde por favor Café de saquinha a gente achou lá no Condor né gata, a gente achou que ia ser proveitoso Pro nosso estilo de viagem, as vezes fazer um cafezinho mais rápido Drip coffee Já falamos se aprovamos ou descartemos Ó galera, a gente provou aqui o café, não gastamos muito porque ele é um café mais fraquinho né gata Ele dá só um tiquinho Ele dá só em 150 ml, a gente gosta de saco um bocada cheia, já tá doado no cafezinho Mas pra comer com vinho e pão, vai quebrar um galho Por isso que tá R$1,99 Tô desmantelada Pô, meu, só R$1,99, só bem meia Terminado de ajeitar aqui a mochila Vamos guardar aqui no casebre E vamos dar um rolê na praia né gata Fazer o que? Você vai entrar na água? Não Acho que eu vou entrar aqui, daí eu tomar um banho A gente acabou de curtir um pôr do sol lá atrás, ó galera Tá até aparecendo E agora a gente tá curtindo o mar aqui ó Depois daquela tempestade que a gente pegou Vocês viram nas imagens aí Faltou luz aqui na ilha, caiu várias árvores, troncos na fiação de luz E ainda tá chovendo Agora tá garoando um pouquinho, o pessoal conseguiu arrumar a luz Acabou de começar a voltar aí nos comércios Então já tá voltando tudo normal por aqui A gente tá aí aproveitando esse finalzinho de tarde Olhando pra esse mar mais lindo Lá tá o farol que a gente não conseguiu ir hoje Mas a gente vai ir amanhã cedo já E olha essa pegada aí rapaziada Que lindo Acompanhe os próximos takes Olha esse arco-íris galera Que doideira Que lindo esse arco-íris né gatinha Olha lá do outro lado Ó Fechando o arco aqui galera Do arco-íris Nossa que massa mano Olha isso Tá bom Você acha que o arco-íris Nossa que massa Você acha que o arco-íris Nossa que massa Você acha que o arco-íris Somente um arco-íris E aí Nossa que massa E aí